Olá, aqui é Priscila Kerst de São Paulo, a gente continua acompanhando a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele passou por um novo procedimento, uma função para retirada de líquido da região onde ficava a bolsa de colostomia. Um novo boletim médico sai às 5 da tarde. A gente traz mais informações no Repórter Brasil, às 8 da noite. Olá, eu sou Maurício Almeida e estou aqui na Fiocruz para acompanhar uma entrevista coletiva com pesquisadores da Fundação. Esses pesquisadores montaram um escritório de emergência lá em Brumadinho para acompanhar os efeitos da tragédia. Algumas doenças preocupam os pesquisadores aqui da Fiocruz. Casos de dengue e de febre amarela podem aumentar em Brumadinho no curto prazo. Em longo prazo, os problemas mentais também devem se agravar na região. Cerca de 50 mil pessoas estão sofrendo os efeitos dessa tragédia. Todos os detalhes da pesquisa realizada pela Fiocruz é logo mais no Repórter Brasil, a partir das 8 da noite. Esperando vocês, hein? Olá, sou Dilma Soldi, da TV Brasil. Em 2018, foram identificados mais de 105 mil sites de golpes na internet. A nossa equipe descobriu um desses sites, falou com consumidores que foram vítimas de golpe e foi até um local que era anunciado como sendo a sede da empresa, quando, na verdade, era um terreno baldio. Veja esse assunto hoje, às 8 da noite, na TV Brasil. Tchau! Tchau! Tchau!